Fala galera, passando aqui para convidar vocês para responder mais uma questão da prova Enem Digital 2020 Essa provinha aqui que está com o título nesse slide, nesse modelo aqui, nesse formato como a gente está fazendo toda essa prova Vamos responder agora a questão de número 5, vem revisar a biologia comigo agora E aí fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na V O canal de apoio aos seus estudos e aqui a gente vai resolvendo questões, revisando biologia Aqui pessoal, a gente está respondendo agora, prova do Enem Digital 2020 Muitos alunos pedindo no nosso canal para a gente resolver essas questões Essa questão que a gente vai fazer agora é a questão de número 5 Muita atenção para ela para a gente, que tem alunos que ficam com dúvida de como fazer essa questão Porque ela envolve interpretação de gráfica, interpretação de tabela especificamente É uma das competências exigidas aí ao aluno na prova do Enem, beleza? Vamos lá, questão de número 5, Enem Digital 2020 Pesquisadores delimitaram unidades evolutivas significativas, UES De 5 espécies pertencentes a diferentes grupos de vertebrados, distribuídos em 8 áreas distintas Como mostra o quadro Cada UES, unidade evolutiva significativa, representa uma população isolada histórica e geneticamente diferenciada E apresenta prioridade para manejo e conservação Então, questão deu aqui, 8 áreas distintas, que é o que está aqui representado E as espécies de anfíbio, ave, lagarto, morcego e roedor No caso, os vertebrados aí representados Aí a questão que é a área 4 Gente, a área 4 é essa daqui Deixa eu marcar aqui com marca texto A área 4 é essa daqui Ele está perguntando especificamente com relação a essa área 4 Então, vou olhar só o que tem aí Considerando a área 4 A espécie que terá prioridade nas estratégias de conservação pertence à quilupo Gente, se eu vou buscar uma prioridade em estratégia de conservação Eu tenho que olhar para aquela espécie que só existe ali Então, se essa espécie acabar naquela área Não tem mais ela em outro ambiente Entendeu a lógica? É exatamente isso que a questão quer que você pense Então, você vai olhar Entre anfíbio, ave, lagarto, morcego e roedor Qual deles nessa área marcada que foi a área 4 Vai aparecer somente ali Então, por exemplo, pessoal Nos anfíbios, quando a gente observa os anfíbios aqui Deixa eu mudar aqui, vou mudar para a canetinha Canetinha da cor vermelha, já está Então, quando a gente observa o anfíbio A unidade evolutivamente significativa que tem de anfíbios Nessa área 4 é a unidade 4 Unidade 4 Se você olhar, não tem anfíbio dessa unidade 4 Em mais área nenhuma Então, essa unidade evolutiva significativa 4 dos anfíbios Só existe aí, nessa área 4 Então, ele é que vai precisar de prioridade Se você observar, por exemplo A unidade evolutiva significativa 3 das aves Existe também em outras áreas Essas que eu circulei A 3 do lagarto Existe também em outras áreas A 2 do morcego Existe também em outras áreas E a 3 do roedor Existe também em outras áreas Agora, a unidade 4 dos anfíbios Só existe nessa área 4 Então, quem é que precisa de prioridade de conservação, gente? É óbvio que é o anfíbio Por quê? Então, a resposta é a letra B Por quê? Porque se essa unidade 4 da área 4 acabar Não tem mais ela em outras áreas Essas 8 áreas aí Só aparece a unidade evolutiva significativa 4 na área 4 É por isso que a resposta da questão é anfíbio Letra B Gente, essa questão parece uma questão fácil Mas, na realidade, ela não é tão fácil assim Porque o aluno precisaria entender A ideia da tabela E precisaria entender essa explicação Que eu acabei de dar aí Relativa à resolução dessa questão Muitos alunos ficam em dúvida E saber o que a questão está pedindo, Jean Especificamente para eu marcar A questão está pedindo a espécie Que deve ter uma prioridade de conservação E a gente vai olhar a prioridade de conservação Para aquele que tem maior chance de extinção E aquele que tem maior chance de extinção É aquele que só existe em uma área Então, se acabar aquele ali Consequentemente, deixa de existir aquela espécie Naquela região Tá, jóia? Então, gente, a resposta certa dessa questão letra B Se você gostou da resolução dessa questão Escreve o nosso canal Compartilhe os nossos vídeos Ajuda o canal da gente a crescer um pouquinho mais Tá, gente? Dá aquela forcinha Me sigam nas redes sociais Arroba de Ambrito Lá a gente vem passando um monte de dica importante Para você, aluno, também Tá bom? Grande abraço E até a próxima questão